Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, na alegria bonita de celebrarmos hoje Uma festa importante para todos nós e que toca profundamente o nosso coração Celebramos hoje o dia de São Joaquim Santana, pais de Nossa Senhora, nossos avós Por isso eu quero de modo muito especial aqui dizer da minha reverência e do meu apreço a você Que avô, que avó, a todos os avós Um apreço orante, numa súplica bonita pelo bem de sua família E agradecendo a Deus por esta presença maravilhosa dos avós Ajudando a família com presença, com amor, com referência Referência de vida e de vida amorosa E ao mesmo tempo ajudando de modo muito especial na educação da fé dos netos Dando uma contribuição indispensável Por isso, nossa reverência, nossa alegria e nossa oração Pois os avós ajudam a família e são raízes da família como primeira escola dos valores humanos Na qual se aprende o bom uso da liberdade A inclinação amadurecida na infância Impregnando o íntimo de uma pessoa Permanece pela vida inteira Como uma inclinação favorável e um valor E se for uma rejeição, também como algo que traz prejuízos Por isso, a alegria bonita da família Da família como escola E da presença, junto aos pais, dos avós Na festa que hoje estamos celebrando Muitas pessoas, lembremos-nos Atuam a vida inteira de uma determinada forma Porque consideram válida uma determinada forma de agir Que assimilaram desde a infância Por isso, muitos dizem Fui ensinado assim Isto é o que me inculcaram Portanto, no âmbito familiar Pode-se aprender a discernir criticamente as mensagens As propostas de vida E preparar-se para escolher adequadamente É por isso mesmo que hoje estamos juntos Dando graças a Deus pelos avós Pelo significado de sua presença Pela fonte de ternura e de bondade Que são nos inspirando Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós, porque vossos olhos veem E vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes E não viram Desejaram ouvir o que ouvis E não ouviram Amados e amadas de Deus Nossos avós São exemplares Pela experiência de vida Pelos sofrimentos Pelas dificuldades Por esta aprendizagem bonita No passo a passo da vida Dos sofrimentos e das lutas Da lição do amor Da lição da misericórdia Por isso mesmo Esta referência familiar Dos avós É referência fundamental Para todos nós Na gratidão bonita de reconhecer O que de fato Realiza Compartilho iluminando a beleza da festa Hoje Celebrando São Joaquim Santana Paz de Nossa Senhora Dos sermões De São João da Marcena Um bispo no século oitavo Quando ele comenta Que estava determinado Que a Virgem Mãe de Deus Nasceria de Ana Por isso a natureza Não ousou antecipar O germe da graça Mas permaneceu Sem dar o próprio fruto Até que a graça Produzisse o seu Convinha que fosse primogênita Aquela de quem nasceria O primogênito De toda a criação E por isso São João da Marcena Diz Ó casa Feliz Joaquim e Ana A vós Toda a criação Se sente Devedora Pois foi Por vosso Intermédio Que a criatura Ofereceu ao Criador O mais valioso De todos os dons Isto é A mãe pura A única Que era digna Do Criador E diz A Ana Mãe E avó De Jesus Alegra-te Ana Estério Que nunca Foste mãe Exulta E regozija-te Tu que nunca Deste a luz Rejubila-te Joaquim Porque de tua filha Nasceu para nós Um menino Foi nos dado Um filho O nome Que lhe foi dado É anjo Do grande conselho Salvação Do mundo inteiro Deus forte Este menino É Deus Estes avós São avós De Deus Por isso A casa deles É feliz Sem qualquer mancha Conhecidos Pelo fruto Das entranhas Como disse Certa vez O próprio Jesus Vós os conhecereis Pelos seus frutos E através Joaquim Ana Deus estabeleceu Um modo De viver Mais agradável A ele Digno Daquele Que seria O ambiente No qual Nasceu Cristo O filho De Deus Na casa Santa Casta Diana Numa convivência Bonita Foi educada A pérola Da virgindade Aquela Que foi escolhida Para ser Virgem Antes do parto Virgem No parto E continuando Virgem Depois do parto Aquela Que de maneira Única Conservaria Sempre a Virgindade Tanto em seu corpo Como em seu coração Vale dizer Como São João Damasceno Ó castíssimo Casal Joaquim e Ana Conservando A castidade Prescrita Pela lei Natural Alcançastes De Deus Aquilo que Supera a natureza Gerastes Para o mundo A mãe De Deus Que foi mãe Sem a participação De homem Algum Levando Ao longo De vossa existência Uma vida Santa E piedosa Gerastes Uma filha Que é superior Aos anjos E agora é rainha Dos anjos Ó formosíssima E dulcíssima Jovem Ó filha de Adão E mãe de Deus Felizes O pai E a mãe Que te geraram Felizes Os braços Que te carregaram E os lábios Que te beijaram Castamente Ou seja Unicamente Os lábios De teus pais Para que sempre E em tudo Conservasse A perfeita Virgindade Damos graças A Deus Na festa De São Joaquim Santana Por você Vô E por você Vó Que sejam No seio De nossas famílias Referência De verdade De bem E de amor Para que não Percamos o caminho Por isso Suplicamos agora Com toda confiança A mãe De Deus E nossa A filha De Joaquim E Ana Que interceda Por todos os avós Dando-lhes Saúde Paz Sabedoria E consolação Para nos ajudar A viver A vida Na dignidade De filhos E filhas De Deus Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria As minhas súplicas Ó mãe Do verbo encarnado Amado irmão Amado irmão Amada irmã A terra magnífica Arquitetura divina A bênção De Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E conosco Permaneça para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De um povo a lutar De um povo a lutar Aloysio Amado irmã Amado irmão